Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Teamate. Galera, eu tô aqui com o set do Devil Joe e deixa eu mostrar aqui a arma que eu tô utilizando. Eu tô com a Levin Akrus, é uma dual do Laje Akrus com 238 de ataque, 240 de thunder e 10% de afinidade. Eu tô com o set do Devil Joe completo e nele aqui eu tenho o ataque up extra large, né, que é o maior buff de ataque que tem no jogo. Eu tenho o speed item mais 2 pra me comer mais rápido aí os itens consumíveis, né. Eu tenho o razor sharp também que ajuda a diminuir o quanto eu perco de afiação da arma, né. E eu tenho o stamina recovery up que ajuda a recuperar a stamina que eu gasto mais rapidamente. Eu tô com o skill negativo aqui que é o raise hunger, né. E essa skill aqui, pessoal, ela vai diminuindo aquela minha barra da stamina mais rapidamente. O problema é que a gente vai fazer um... vou utilizar um item aí que vai me ajudar a impedir isso daí, né. Vou falar aqui com a Guildmarn. Beleza, beleza. A gente vai caçar um bicho aí que ele é bem agressivo, bem complicado, né. Eu já fiz uns testes aqui na caçada contra ele e eu vi que eu tenho que fazer um... Como é que eu vou explicar? Tem que fazer uma caçada aí bem agressiva mesmo, né, pra poder superar a agressividade desse outro monstro, né. Então vamos lá. Eu resolvi de dual nessa quest. Vou pegar aqui um buff aqui e ver se eu pego uma defesa contra fogo. Se bem que é muito difícil tomar um golpe de fogo dele, mas já... Poison já é uma coisa bem mais fácil de tomar desse monstro. Vamos lá enfrentar a Gold Hatchian, né. Shrinking Gold. Vamos lá. Beleza. Ah, o que é isso? Opa. Você está indo atrás da Gold Hatchian para a Guildmarn, né. Ah, beleza. Pera aí. Parece que ela tem que entregar, no caso, um relatório pra academia, né. E eu tô ajudando ela, né. Isso, você está ajudando ela. Você concorda com o tipo de pensamento dela? Na verdade, eu não tô entendendo muito bem o que o caravaneiro tá falando aqui, não. Pera aí. Ah, tá. Eu tô brincando, né. Claro que eu gostaria também que ela entregasse, né. Que tipo de bruto você acha que eu sou? Agora vai lá e caça com estilo, né. E vamos fazer a nossa querida aí ficar feliz, né. Foi tipo isso que ele falou ali no final. Beleza. Eu vou pegar aqui os itens que eu não vou necessitar, né. No caso de afiar a lâmina ali, eu não vou necessitar porque eu já tô levando o meu. Mega Armor Skin. Mega Demon Drug. Aumentar a defesa. Aumentar o ataque. E vamos usar o Mega Dust Juice. Que é o que vai me ajudar a manter a minha estamina alta, né. Ele deixa aí... Opa. Já tá aqui bem perto já. Deixa eu ver se eu consigo usar a beirada aqui. É que eu consegui. Eu consegui o Mount, mas pelo menos a gente conseguiu dar uma agressividade ali nela. Manter o máximo possível essa aura ativada... Ela acertou. O problema é que quando ela acerta, que eu vou pro chão, eu pego com essa aura. Tem que ativar de novo. Porque essa Hatchian, ela tem... Aí. É. Tem que ficar muito esperto com isso. Tem que saber como esquivar também. Você fica andando na linha reta. E depois você faz uma curvinha pro lado, né. Se eu ficar simplesmente indo numa linha reta, ela acaba acertando. Beleza. Ela grita muito também. Olha lá. Taca vento. Por sorte ela tá stunada ali, né. Ai, caramba. Por sorte, né. Eu ia falar. Por sorte ela tá stunada e ela não vai querer me combar, né. Vamos ver se eu consigo dar um dano aqui. Opa. Beleza. Mesmo quando tá no chão, ele conta como dano aéreo, né. Vou confirmar esse mount aqui, que eu tô precisando dar bastante dano nela. Beleza. Muita calma nessa hora. Eu não quero perder esse mount. Tá aí. O ponto fraco dela é na pata e nas asas. Ainda eu vou tacar aqui próximo da pata. Vou dar aqui o Demon Dance, né. Beleza. Outra vantagem também de tacar na pata. Ainda bem que ela deu um pinch. Muita calma nessa hora. Só dar uma cutucada ali. Usar isso aqui pra ir mais longe. Aí, ó. Exatamente essa vantagem, né. A gente consegue derrubar ela também. Essa é uma luta que eu vou ter que ter muito cuidadoso. Porque ela vai querer fazer uns combos o tempo todo. Eu tenho que ficar com a... Com o Demon Dance aqui ativado, né. Vamos lá. Opa, deu o dome de novo. Essa foi sorte, mas vamos aproveitar. Tem que ser agressividade total aqui com essa rádio. Olha lá. Porque ela não perdoa também. Esse bicho aqui é agressivo pra caramba. Ela tá... Vamos tirar o Poison primeiro. Beleza. Ela tá pau a pau ali com a agressividade do Silver Ratabas, né. Olha lá. Aqui esse rabinho aí. Toma. Bem preparada aqui com o Fast Bomb. Sempre aproveitar quando ela faz isso, né. Lembrando que você tem que correr numa linha reta. E depois que ela chega perto de você, que você vai... Opa. Beleza. Que você vai... Virar pro lado, né. Você simplesmente virar pro lado, você pode tomar aí um combo dela. Como não? Essa rabada, né. E aí... Esse bicho é muito agressivo. Tem que... Tem que... Tem que ter muito cauteloso aqui. Opa. Ia. Tô falando. Ela virou e tacou bem na minha cara ali. Opa. E agora ela fica fazendo pressão pra não deixar eu me curar. Beleza. A Flying me curou um pouco. Caramba. Mano. Vou parar longe. Ah, droga. Mano. Ia. Ela mudou o golpe. Ela ia dar rabada, ela parou e deu o... O dive, né. Que ela desce com tudo. Mano, ela não tá deixando em paz. Esse bicho é muito agressivo, mano. Vou curar até os flying ali, porque... Eles ajudam também. Peraí. Esse gofe aqui, ele tem Minds Eye. Ele não rebate, né. Não dá bem ela. Acho que não vai dar. Ah, se eu gola no chão, vamos dar dano normal assim, então. Vamos lá. Caiu. Ótimo. Com calma aqui, próximo da pata. Lugares que ela mais toma dano é na pata e na asa, né. Como a gente não alcança a asa aí agora, vamos aproveitar aqui pra ter na pata. Ó lá. Mais um down. Hum, o lugar aqui é muito curtinho. Vamos ver se era de boa. Beleza. Fiquei em cima. Ia. Não, não, não. Sobe, 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 sobe. Ah, não consegui. Era pra ficar em cima e dar o golpe descendo, pra ver se eu já pegava o Mount, né. Calma nessa hora. Vamos tirar isso aqui. Preciso usar o Mega Dash Juicy, né. Beleza. Manter a Flash Bomber aqui pronta. Opa. Será que eu alcanço? Ainda pegou um dano de Mount ali, porque esse dano é... Opa, opa. Mano. Nossa, eu não tava entendendo nada. Vamos lá. Vamos lá. Tá, eu coloquei pra tirar a arma, já que eu vou ficar mais livre também, né. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Ela tá trollando. Vamos lá. Beleza. Aí, caiu. Batei aqui entre o peito e a... e a pata, né. Hum, trollou. E ainda fez o rebater. Calma. Não, não. Caramba, mano. Ah, não. Putz. Eu tô envenenado. Não tem escolha. Tem que me curar aqui. Pera aí. Muita calma nessa... Mano. Vocês veem que bicho agressivo, né. No momento, quase morri agora, ó. Se eu não tomar cuidado, eu vou acabar morrendo. Aí. Opa. Opa. Aí. Mais um... Um out. Nossa, eu fui desconcentrar um pouquinho ali. O bicho... Ela quase me matou ali. Vamos lá. Vou na calma aqui. Não pode perder. Não posso perder esse out. Nem ferrando. Beleza. Quebrou as costas dela, né. Vamos focar aqui na asa. Tomou bastante dano aqui na asa também. Olha. Só dano crítico. Eu sempre finalizo com esse, porque esse golpe vai um pouquinho pra frente. E aí eu já... completo aqui dando dano na pata. Opa. Beleza. Escapamos. Espera ela vir aí com a agressividade dela, né. Opa. Tá cansada. É agora. Vamos lá. Vamos bater. Beleza. Calma nessa hora. Opa. Tá só o pó já. Acho que ela tá bem cansada já, hein, pessoal. Pelo menos que a minha afiação tá meio baixa. Deixa eu colocar uma trap aqui. Caso ela venha... É... Opa. Vou passar direto. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou me posicionar aqui e vou começar a afiar a lâmina. Deixa ela vir. Aí. Deu certo. Vamos lá. Vamos bater. Vamos bater na asa aqui. Mais dano, né. Vamos lá. Tá aí. Morreu na trap, né. Acho que eu podia até ter soltado ali uns tranq bomb, mas tá ótimo assim mesmo, né. Como vocês viram, é um bicho muito agressivo. Se você deixar ela fazer alguma coisa, ela vai te dar pressão. Ela vai acabar acertando rabada. Ela dá muito dano, né. Então, a melhor coisa que tem que fazer é não dar chance pra essa Oji Hatcha, né. Trazer alguém bem preparado aí com flash bomb, não deixar. Se ela for dar rabada e conseguir escapar, já derrubar ela pra poder dar dano. É uma quest bem complicada mesmo, né. Bem agressiva. Tanto ela quanto o Silver Ratalo são dois monstros bem agressivos, né. É isso, pessoal. Conseguimos aí caçar o Oji Hatcha, né. Lembrando que esse set que eu tô aqui é de High Rank, né. A arma também é de High Rank. Mas você fazendo uma boa combinação, você consegue fazer... Como é que eu vou dizer? Consegue fazer um set bem apelão, no caso, né. Porque do jeito que tá aí, tá bem apelão, né. Tá com bastante dano. O elemental é muito grande. A fiação dessa dual aqui é sensacional. Então, sabendo aí escolher a arma certa, a quest fica até razoavelmente um pouco mais fácil, eu diria, né. Ou menos difícil, né. Dependendo da quest. Vou pegar aqui os carves. Os carves não, os rewards, né. Beleza. Nossa, deu bastante coisa, hein. King Talisman, Distin Leader, um Blue Crater. Eu não lembro se eu tenho, eu vou pegar de qualquer forma. Não tá mostrando se eu tenho ou não. Kayo, Fast Shard. Vou pegar qualquer coisa, eu posso usar lá o Melody in Pot e transformar em outros Talismans também. 8 minutos e 15, até que foi uma fast bem rápida. Essa Gold Hatcha foi bem rápida. E ela era grande, ó. Era a maior. Novo record. É a maior, mas não é nem ouro nem prato ali, pelo que eu vi, né. Então, tem Gold Hatchans bem maiores aí pra gente enfrentar. Bom, é isso, pessoal. Conseguimos caçar aí a Gold Hatcha. Uma festa bem complicada, né. Espero que tenham gostado da caçada da Gold Hatcha. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos aí no próximo episódio da série do Monster Hunter Ghost Mate. Ainda tem bastante caçadas aí pra gente fazer. Então é isso, pessoal. Aguardem aí as próximas caçadas. E até lá. Falou, pessoal. Fui!